Senhor Presidente, dispõe sobre o acesso e utilização de direção biótica no Brasil, alterando o inciso 15 do artigo 12 do Código de Trânsito Brasileiro e das outras providências. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Kim, que dispõe sobre o acesso e utilização de direção bióptica no Brasil, alterando o inciso 15 do artigo 12 do Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o autor, a medida visa alterar e acrescentar dispositivos no Código de Trânsito Brasileiro de modo a possibilitar que o candidato que tenha deficiência visual tenha garantido o seu direito de mobilidade e acessibilidade durante o trânsito, tornando-se mais autônomos e não dependentes. Conforme determina o regimento interno da Câmara dos Deputados, nos termos do inciso 23 do artigo 32, cumpre que a esta Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência se pronuncie exclusivamente acerca do mérito da proposição que está sujeito à apreciação conclusiva pelas comissões. Na sequência, a Comissão de Viação e Transportes também se pronunciará quanto ao mérito e, por fim, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania deverá pronunciar-se quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposta. Fim do prazo regimental. Nesta comissão não foram apresentadas emendas ao projeto. É o relatório. A proposição em foco de autor e o deputado Kim Kataguiri sobre o acesso e utilização da direção bióptica no Brasil, alterando o inciso 15 do artigo 12 do CTB. Segundo o que alega o autor, a proposição visa promover o pleno exercício cívico das pessoas com deficiência visual, de modo a assegurar a sombrabilidade e autonomia dentro das suas limitações. Vale pontuar que a deficiência se relaciona à ausência parcial ou total do funcionamento de determinada parte ou movimento do corpo humano, quer seja ao longo ou curto prazo. Socialmente, pessoas com deficiência são vistas de forma diferente pelos outros indivíduos na sociedade, porque esta última parcela tem as pessoas com deficiência como grupos de pessoas que encontram impossibilitados de viver normalmente em virtude de sua deficiência. E, consequentemente, isso acaba por excluí-las e dificultar a sua inclusão social. De pronto, cabe destacar a importância da iniciativa, visto que as pessoas com deficiência visual também se locomover da mesma forma que as pessoas sem nenhuma deficiência, devendo estas pessoas se adaptarem às suas limitações. O sistema dos óculos biópticos nada mais do que é a combinação de óculos comuns com pequeno sistema telescópio, de modo que não prejudicará em nada o motorista e os seus passageiros. Isto é, irá facilitar a vida de quem possui qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de problema visual. Atualmente, ser possuidor da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, é um diferencial em áreas distintas da vida de uma pessoa. Facilita a oportunidade de respeito ao trabalho, de respeito à visibilidade e também à mobilidade maior daquele que se encontra dependente de uma terceira pessoa, além de propiciar a sua autonomia. A utilização da direção biótica já é uma realidade em diversos países, já que é um grande aliado da inclusão das pessoas com deficiência. Isto posto, nada mais havendo nos aspectos em que cabe a análise da comissão, nosso voto é no sentido da aprovação quanto ao mérito do projeto de lei 2.902 de 2021.